Vamos fazer aí um resumão, antes de vocês se tornarem a dupla que vocês são, vamos fazer um resumão aí, Joyce, das escolas que você passou, tá bom? Conta pra galera de casa. Passei... Ai, é isso. Passei pela... Ó, a primeira foi em Batatai, aí depois veio a União Independente da Zona Sul, que era uma escola da UESP, depois veio a Barroca, da Barroca foi pra Nenê, aí desfilei no Colorado, na Mancha, no Camisa, Pérola Negra e X9 Paulistana. Olha, tem uma trajetória grande, você começou em 96? Comecei em 96, e tinha 15 anos, é isso mesmo. Tinha 15 anos, aí fui eu tentando o pavilhão da Barroca, tinha 17, era menor ainda, tinha um que ficava até meio com medo, porque pra pedir autorização pra poder desfilar, né? Foi o primeiro ponto lá. Mas consegui desfilar, foi 96. Aí depois da Barroca, eu fui pra Nenê, fiquei na Nenê de 2000 até 2004, 2004 com camisa, fiquei na camisa de 2004, 2012, aí em 2013 eu voltei pra Nenê, saí da Nenê em 2017, voltei pro camisa e saí da camisa 20, 21. Então pode-se dizer que você é uma porta-bandeira muito tradicional, até porque passou em muitas escolas tradicionais com pavilhões de peso forte, como a Camisa, a Nenê de Vila Matilde, né? É, as pessoas falam isso mesmo. Eu sou rotulada como porta-bandeira tradicional por ter passado essas escolas, né? De tradição. Tem esse peso, sim, mas é muito gostoso, né? É bom essa história, é bom a gente ter essa vivência, né? A gente saber que passou por vários terreiros, sentiu a energia de cada comunidade e ter experiência, né? E a experiência que se tem, que se cria ao decorrer do tempo, né? Aquela menina que usava aquela roupa de sereia lá atrás, hoje usando uma roupa de águia dessa, né? É uma boa evolução, né? É uma boa evolução, porque a de sereia é um top mesmo, Deus do céu. É, foi uma grande trajetória. E o Gabriel, conta pra gente a sua trajetória nas escolas antes de vocês se unirem. Olha, então, eu comecei na Dragões, né? Aí da Dragões, deu uma breve passada na Pão Maior, porque até então não era mestre de sala. E depois, em 2014, eu tinha, de certa forma, depois desse tempo aí, eu fiquei um pouco afastado de 2012 até 2014, do carnaval. Mas faltando uma semana, um amigo meu, o Chaka, que é mestre de sala, junto com a Vivian, que é uma parte da bandeira, que inclusive estão nessa foto aí, eles me chamaram, no meio de um ensaio, eles estavam no meio do ensaio de rua, numa avenida, lá da Impirituba, né? Por Prova de Fogo. E eles me chamaram, perguntando se eu tinha interesse em ser mestre de sala. E aí eles viraram pra mim e perguntaram pra mim, ah, você tem interesse em ser mestre de sala? Aí eu falei, ah, tenho. E aí, desde então, passei pro Só Vou Se Você For, Imperador de Piranga, Império Lapiana, Império de Casa Verde, Independente Tricolor, Imperador de Piranga, eu já falei, eu acho. Camisa, e aí depois veio Pérola Negra. Muito bem. A Vivi, foi ela que me colocou nesse meio de mestrado de porta-bandeira. Ela junto com o Tchaca, essa que comentou aí. Muito bem. O Tchaca também tá aqui.